Olá, muito boa tarde para você que acompanha o programa Balanço Geral. Estamos aqui diretamente da região central de Presidente Dutra, Praça São Sebastião, para acompanhar um pouco da movimentação dessa segunda-feira, mês de dezembro, né? A tendência é que aumente o volume de pessoas nas ruas do centro, mas devido à inauguração aí de uma grande rede de supermercado na cidade, claro que o movimento aqui nessa região está diminuindo. Vou pedir que o Israel mostre um pouco das imagens. Geralmente, numa segunda-feira, essa parte aqui da cidade é lotada, né? Você vê bastante carro, trânsito intenso e hoje, ó, está diferente. Está bem vazio aqui na região do centro. Falar também a respeito do último boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Saúde do município de Presidente Dutra. Enquanto o Maranhão registrou durante esse final de semana, saiu de um estado que estava com situação estável para um estado agora com o aumento no número de casos, o presidente Dutra divulgou o último boletim no último dia 2 de dezembro. Aí você me pergunta por que, Paulo, de ser divulgado só no último dia 2? Porque do dia 2 até ontem, ou melhor, até sexta-feira, nenhum caso foi registrado no município. Aí os boletins também não foram divulgados. A gente vai aguardar para ver se hoje, após o final de semana, será divulgado algum boletim epidemiológico. Lá no dia 2, a gente se encontrava com 2.199 casos confirmados do novo coronavírus. Recuperados seriam 2.151 pessoas e os casos ativos, ou seja, aquelas pessoas que estão tratando da doença, foram 13 pessoas até o dia 2. Infelizmente, o município chegou ao número de 35 pessoas que perderam a vida devido ao novo coronavírus. E até o dia 2, hospitalizados, existia somente 4 pessoas. Essas foram as informações aqui diretamente do Centro de Presidente Dutra. Segue com você, direto dos estúdios.